A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá, chegando aqui na rima, mantendo a disciplina, fazendo a alquimia O importante mesmo é não deixar a peteca cair, sempre vou jogar ela lá em cima Cê acha que cê tá bom? Cê tá ligado, ideia na teia Não adianta você colocar do reg vermelho, se cê não olhar, escuta na orelha Essa aqui é a parada, cê tá ligado, freestyle boladão Eles citaram a palavra, até falaram do tal Macarrão, a diferença é que eu faço freestyle e consigo chegar mesmo sendo confuso Né Macarrão, como se fosse um golpe de luta, hoje a Lilith encaixa um parafuso Nas suas ideias, então pega visão, eu não te pedi pra ter opção Já fiz o ataque, então vem com a resposta, se cê bobia eu te cato na mão Macarrão é vacilão, por isso que eu sigo a fé Afinal o Macarrão fecha com um Bruno que é goleiro, agressou e ainda matou uma mulher Vou mostrando que eu uso o cerebelo Enquanto eu fazer a minha arte não vai escorrer no chão o meu sangue vermelho Enquanto que eu vou mostrando por aqui Olha que eu não sinto sede, o sinal é vermelho Mas tô em São Paulo, funk da antiga, o sinal fica bem Vou mostrando Na rima cê nunca me irrita O coração até a palpita No QG hoje o Macarrão foi a larica Então vou mostrando pra você, meu mano, que no rap eu tô legal Falsa quimia do rap eu sou criança, tipo o full metal, meu mano, eu conteto metal E aí, família, cês ouviram as rimas, certo? Rima em alto também, MCs, da hora pra todo mundo buscar vocês as rimas monstras E aí, quem gostou das rimas da Lili faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spike Vai com a série tudo que vai Vai rebate de volta, 5, 4 vezes de cada E aí a gente vai falando as palavras A sua palavra é pingente A primeira palavra é pingente, certo? Levanta a mão família, quem não levanta a mão vai se fuder na mão do diabo Eu vou fazer na rede inteligente, me falaram até que a palavra é pingente Quanto eu vou mostrando eu sou insano, igual com gente eu vou dominando meu mano Que meu rap tá brilhando, é, a primeira é 8 Eles falaram a palavra, cê não sabe contar, foi afobado nas ideias por isso cê ilude Na verdade eu vou te matar e volta o cigarro, só que não vai ser por órgãos, me chame de Hollywood É sério na moral, olha só a surpresa, hoje eu te degolo e sua cabeça vai pra essa mesa É sério na moral, eu sou esquisito que nem um belo, mas eu não sou juiz na mesa, eu não vou bater o martelo Da hora, cê tá ligado, mas minha rima não é louca, a mesa vai na sua cabeça com força Pois essa é a ideia, tá ligado, cê mané, igual a mesa, hoje eu vou puxar teu foda o pé É sério na moral, eu sou didático, enquanto eu vou pulando na batalha, esse é o meu menor obstáculo Afinal de contas, já passou a mó tempão nessa corrida do atletismo, melhor cê passar o bastão Pelo contrário, cê não entende na ideia, nem é ilesa, hoje eu sou caçadora e você é minha presa Até porque pra rimar eu tenho destreza, cê achou? É sério na moral, eu não penso a linha, cê ficou perdida porque cê pensa dentro da caixinha, né não? E tu sabe fazer rap na hora, quando eu uso o pensamento, eu abro a caixa de pandora Da hora, cê terminou com um caixa de pandora na sua explicação, que é pra combinar que cê vai ficar dentro de um caixão A diferença é que eu causo uma confusão, meu debate não é com vocês, é com os demônios aqui dentro me causando frustração Barulho com os dois de aí, certo, quebrado? Cê é louco Aê família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Spike faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili Valeu para o Spike e o Tchulala